Música Vocês já perceberam que o pesquisa profunda que sentimos, de nos encontrar com o Senhor, já é o começo do mundo que ele conta? Só mesmo Deus pode plantar em nós esse presente, para ouvir uma apreciação, só que ser grandes manobras, Deus sempre está falando com Deus. Já não conhecia sabendo a Bíblia, de repente se assombrir o propósito, uma nova maneira de entender o texto, este é o Senhor falando contigo, quando isso acontecer novamente, escreve o texto, medite nele, mergulhe nele, promessa, Deus lhe mostre os ajustes que você precisa fazer com o seu filho, para criar a sua vontade, a vontade mesmo. Então faça esses ajustes, e veja como Deus trabalha. Deus também fala conosco através da igreja, os membros do corpo de Cristo criam a igreja do meio do mundo, que os filhos do corpo humano criam o corpo. Por exemplo, suponha que a gente está trabalhando um filho de um trem, quando de repente seus filhos me formam, e o trem está se aposentando, e eles estão velhos. Então se os pés te avisam que você for um trem, você não sai correndo o mais rápido possível, também. Nós, corpos de Cristo, podemos aprender a confiar aos outros, dessa mesma maneira. O caminho mais importante para ouvir o Senhor, é estar em sua presença, orando. Não há substituto com a oração, não há começado na presença de Deus, e pela oração mesmo. A oração é um diálogo, onde ouvir é mais importante do que falar. Ao orar, nos Espíritos, nos conduz a verdade. E a verdade não é só o conceito, a verdade é o professor. Orar é o que existe Jesus Cristo, que é a única verdade. Orar é o que existe Jesus Cristo, que é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Orar é o Senhor, 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 é o Senhor